O governo federal, que fez aí um grande corte, tem alertado para os cuidados que temos que ter em relação ao ano de 2012, ou seja, nós temos aí um ambiente econômico mundial muito delicado e temos que lidar com ele com toda a responsabilidade. Acabou a presidente Dilma de trabalhar um corte elevado na execução orçamentária deste ano, ou seja, que aproximadamente 50 bilhões de reais significa algo que certamente não é fácil e, ao mesmo tempo, coloca que precisa a União para as suas contas no ano de 2012 de pelo menos 8 bilhões de reais desta fonte, que é a royalties e participação especial, ou seja, a área da receita relacionada a petróleo, tanto em terra como no mar. Bom, dito isso, nós temos aí um ponto claro e eu acho que esse é um desafio que eu tenho cobrado desde o início. Qual é o limite? Em segundo lugar, também do diálogo que temos tido com os chamados estados confrontantes, não só o Rio Espírito Santo, São Paulo, mas também Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Amazonas, enfim, para citar aqui os principais. Nós temos, nesse diálogo, também buscado encontrar qual é o ponto para que a gente possa chegar ao entendimento. E levam em conta a necessidade de não ter uma queda de receita que possa significar, ao mesmo tempo, a inviabilidade, o desequilíbrio dos seus estados, da mesma forma os municípios, ouvimos aqui também da municipalidade, e junto com isso colocam a necessidade de ter um crescimento. Tenho alertado que para ter acordo não tem como manter as regras, e é esse um ponto que eu quero tratar aqui mais especificamente sobre ele. Pois bem, então veja, a partir da realidade da receita de 2010, da receita do ano de 2012, 2011, melhor dizendo, é possível prever que entre 12 e 13 bilhões, 12 e 13 bilhões, melhor dizendo, é o patamar para os chamados estados confrontantes iniciarem dentro dessas novas regras. E, do outro lado, eu que tenho acompanhado, nesse entendimento, os estados do Nordeste, do qual represento nessa casa o Piauí, os estados do Norte, os estados do Centro-Oeste e mesmo alguns estados do Sul, e destaco aqui o diálogo com Minas Gerais e outros estados mesmo do Sudeste, percebe-se, aqui dialogando, inclusive, não só com o Fórum dos Governadores, dos Prefeitos, mas também com as coordenações de bancadas da Câmara e do Senado, os coordenadores de bancada da Câmara e do Senado, nós percebemos aqui, também com as lideranças, que é preciso iniciar de um patamar mínimo, que represente aproximadamente metade daquilo que estava com a perspectiva da derrubada do veto, para que se tenha a condição de um entendimento, uma proposta que tenha as condições de ser também abraçada por essas bancadas. Se não vejamos, na prática nós temos de um